Olha aí pessoal, muita chuva aí viu, aqui 15 de fevereiro, muita chuva aqui na cidade de Joaquim Gomes Alagoas, Jornal do Povo trazendo informações em tempo real, olha aí, muita chuva viu, aqui na cidade de Joaquim Gomes, zona da Mata Alagoana pessoal, uma boa tarde a toda a galera do Jornal do Povo, o melhor canal trazendo as melhores informações em tempo real pessoal, olha só aí, muita chuva mesmo viu, estou aqui filmando diretamente da cidade de Joaquim Gomes, um salve para toda a galera do Mato Grosso, do Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, estamos aqui atualizando essa informação em tempo real, olha só pessoal aí viu, tá aí galera, tá aí muita chuva abençoada, a previsão para muita chuva hoje é a noite viu, 15 de fevereiro, dia de quarta-feira gente, olha só, tempo nublado aí, vai diretamente para a sua telinha, é isso aí galera, informação atualizada viu, volta a chover na cidade de Joaquim Gomes, mais informações, segue aí o nosso canal para receber informações atualizadas de primeira mão.